FAMÍLIA FAMÍLIA QUARTA BATALHA DA PRIMEIRA FASE JORNAL DO MEU LADO DIREITO BAIXA DO ESQUERDO JORNAL NA VOI VOU PUXAR ESSE DEMOROU, DEMOROU, DEMOROU ENFIANOU BASTIOL Deixa os garoto brincar Vai matar ou vai morrer E a brincadeira Só depende aqui de você Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer VOU PUXU MATA ELE CARAZE É CENTRAL CARAZE É CENTRAL CARAZE FO 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 Yeah 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 3, 2, 1 É a contagem de sempre Contagem antes Eu falo alto e eu grito meu semblante Até porque isso é nítido Eu falo alto pra escutar O ruido do espírito Desse leque que é uma alma penada Tá tentando caminhar na jornada Infelizmente a vitória Não rafa nada Você derrapa e você cai Não Essa é a parada eu vou falar Eu sou a alma penada que for obrigada a aceitar Entende meu parceiro e foi lá que eu encontrei o lugar Fazendo rap e botando o cara como você do seu lugar Entende? Essa aqui é a parada Eu também to correndo nesse caminho da serpente Vários oponente tentou me derrubar Mas ele e eu segui Foi com o talon impotente Demorou Tá certo seu boçal E no caminho da serpente é fácil Difícil é chegar ao final Até porque O bicho é cabuloso E o jornal não é medroso Não é medroso? Qual foi? Cê deu uma arcada Só que eu entende Essa é a parada Eu vou fazendo verso e vai ser intercalada Entende que a caminhada é melhor que a chegada Sim, esse é o retrocesso Minha filosofia Eu não gosto do final É do processo Pois o processo ele é doloroso Mas chegar na glória também é caloroso É caloroso porque nós veio o que nós aprendeu Tudo que nós fez o caminho percorreu Todo o caminho que o sangue ele escorreu Que não olha para trás Foi pra frente e ir com Deus Foi com Deus, demorou, hoje cê sai Eu te mato e ir com Deus, hoje cê vai Guaxa foi um bom menino Porque morreu por assassino Eu não morri, você deu caô Com Deus eu não vou Com ele eu já tô Essa aqui é a parada Por isso nós te matou E desde que a presença dele foi o que te afetou Aí, pela ordem Barulho para Jornal Barulho para Guaxa 1 a 0 Guaxa terminou, volta Pelo jeito cês viram a batalha anterior né rapaziada Um pouco mais de gás aí, senão vai ser atropelado DJ, sorte Vai que vai, vai que vai Por favor Não, vai lá Não dá nada não Vai, 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 vai Vai, vai, vai Já que ele não quer puxar grito Deixa eu começar matando Essa aqui é a parada Aqui eu tô no modo insano Entende? Por que cê tá neurose? Essa aqui é a parada Tá ficando flipada Pinkyuki, Kibutovski Na sua cara cê entendeu? Bagulho é muito louco Faleta é do desenho Mas tá suave meu parceiro Porque eu me empenho Ele é o catdog Veio pra caralho Não sei por que veio Era pra ter ficado em casa Vai para a NASA Cê tá ligado? Esse aqui é o proceder Aí eu tô no ET Na hora rima com você Pode mandar seu papo Que eu sei que ele é clichê Ele é clichê Então vai se foder Igualzinho você me chamar de ET Eu sou o Etevaldo Da TV E o Guaxa Ele vai perder Cê vai ser derrotado Só que esse é o lembrete Cê falou de Kibutovski Mano Meu Deus do céu Quem é esse? Não conhece? Cê tá ligado meu parceiro Bagulho é muito louco Agora que eu rimo desde o doze É que é um desenho das antigas Eu vou ter que te matar E depois que matar Eu faço a pose Morona não pivete Você faz a pose pra derrota Olha o flash cara Olha o flash Mas cara do tremp Mas cara não É do bullbamp É do bullbamp Que eu tô te amassando Eu fiz a pose E eu nem olho pra cara desse mano Entende que na base Agora cê toma um chute Eu vou dar um kickflip Na sua bunda mute Um kickflip Esse exigente é lindo Tudo aqui não é um mal Tem uma batalha de rima Na moral Ô seu garoto Se quiser andar de skate É roupa na rua do porto Tá na rua do porto Eu nem liguei Essa é a parada meu parceiro Aqui eu dropei Entende meu parceiro Que eu faço freestyle Do jeito que eu tava dropando Achei que era skate Dropa é o punchline Acredite Dropa no skate Dropa punch Mas não dropa no beat Então você Fica quieto Você gostou da minha rima Sou mais altado Que seus netos Pela ordem Vocês ouviram Vocês já sabem como é que funciona Barulho para Guaxa Barulho para Jornal Barulho para Jornal 2x0 Barça Barça